Música O último dia do ano promete ser de chuva em Lauro de Freitas. Nesta terça-feira o dia amanhece com tempestades isoladas e a temperatura variando entre 25 e 29 graus. Mas tenha calma, ao longo do dia as nuvens se dissipam e o sol volta a brilhar. Então vai da praia no último dia do ano aqui em Lauro de Freitas. Música